Galerinha do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos, pessoal aqui uma ideia que imita o escantilhão Deixa eu mostrar pra vocês daqui de cima, ó, trava ali na parede que já tá aprumada, por trás dela, tá? Trava aqui, ó, nessa parede que já tá aprumada, tá? Confere o prumo direitinho, né? Não pode fugir do prumo Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que é fácil fazer uma boneca grande Por exemplo, eu vou pôr a massa aqui, ó, botei aqui, encostei, tá? Encostou aqui, ele já tá aprumado Tá vendo aí, galera? Ganha com isso, você ganha aqui a boneca, você vai encostar ela aqui, tá vendo? Ela vai ficando firme Vai pôr a massa ali e vai agarrando ela aqui, vai agarrando, vai agarrando até lá em cima Aí daqui a pouco tá aprumadinho, vou levantar algumas aqui, daqui a pouco eu filmo pra vocês como é que vai ficar essa boneca aqui Era que aqui também, ó, tivesse uma trava, mas isso aqui é um improviso, tá? Só pra mostrar pra vocês mais uma maneira Da gente fazer boneca rápida aí, ó, conseguir fazer aquilo lá, tá vendo? Aquela parede lá já tá pronta lá em cima, nessa daqui, ó Tá, pessoal, o que eu falei? Tá aqui, ó Agora Vamos pra prática pra vocês verem como é que funciona Quem tá acostumado aí a levantar a parede Sabe que o incômodo da parede, na verdade É a cabeça Existe uma ferramenta Chamada Escantilhão Escantilhão, basicamente, é um ferro aqui, um ferro aqui São três ferros Quando vocês procuram aí na internet aí, no YouTube O que quem não conhece, né? Procura o que é um escantilhão Escantilhão ajuda uma pessoa que não tem muita experiência com levantar a parede Faz com que ele levanta uma parede bem aprumadinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que funciona Aqui eu tô deixando assim, porque aqui é a janela, né? Então vamos lá Essa linha eu uso pra distorcer, assim, assado Aqui, ó, tá vendo? Pra não ficar assim, ó Torcido, tá? Agora aqui, pessoal, tá vendo? Eu teria que Toda vez que eu levantar isso aqui, eu teria que botar o prumo Como eu já prumei A régua ali Eu tô usando ali dois metalões 50-20 Essa aqui eu improvisei, porque minha mãe não tinha Mas eu vou fazer um pra mim de Galbonizado, aí Quando eu for levantar a parede do zero Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ô Agora, olha só Ah, tá, olha só, pessoal, ó Colocou aqui, tá? Impostou Ambas as partes lá, ó Colocou Bateu aqui, ó O tesouro já tá Já tá aprumado Tá? Tá aí, ó Sempre tem que encostar aqui, tá? Agora vamos conferir o prumo pra vocês verem Olha aí, galera, ó Não sei se vocês conseguem ver O prumo morrer na zero Tá vendo? Zerinho, zerinho Tá? Ó Pode ir embora com ele, ó Tá lá Beleza, galera? Tô mostrando isso aqui pra vocês Porque é uma coisa que funciona Tá bom? É A minha intenção com isso aqui É ajudar Eu sei que Eu sei que alguns vídeos, às vezes É Mexe com Com os ânimos de algumas pessoas Que gosta de Olha que tijolo torto, ó Penado Algumas pessoas que gostam de criticar Eu sei que isso aí vai mexer com elas Mas eu não Não faço esse vídeo pra elas, não Né? Eu vou até parar de ficar falando isso aí Nos vídeos Porque já tá Já tá ficando chato, já Deve a hora falar isso Mas Isso é pra vocês que me acompanham Que são inscritos aí no meu canal E é pra ajudar vocês, tá? Espero que vocês gostem Mais uma vez Agradeço As visualizações Tá aí, ó Não é invenção minha Isso aqui é uma coisa que já existe aí Já é milenar A única coisa que eu tô fazendo É mostrando pra vocês que existe uma Uma maneira barata De se fazer uma Se fazer uma ferramenta que auxilia Porque boneca é uma coisa chata Pra quem não sabe Então assim Boneca não é fácil de fazer Tem que tá aprumadinha Isso aqui você deixa sua parede aprumadinha, tá? Isso aqui agora que eu vou trazer pra minhas obras Só que eu vou caprichar Essa ferramenta aqui Eu quero, faço questão de fazer uma bacana E assim que eu fizer Eu prometo pra vocês postar Ensinando pra vocês como é que faz Vocês vão amar isso aqui, tá? Principalmente quem tá aprendendo A levantar a parede Que quer fazer um trabalho de qualidade Um abraço aí, galera Espero que vocês gostem ainda Essa Sei lá que eu vou chamar isso Essa coisa aí Um abraço Valeu Obrigado Obrigado Obrigado